Graça e paz meus irmãos, hoje é 21 de dezembro ano 2022, hoje começa então o verão, 21 de dezembro começa o verão, eu quero deixar uma palavra, nós estamos há alguns dias do ano 2023, estamos há alguns dias para começar o novo ano, é uma coisa nós temos certeza, quanto mais passa o tempo, quanto mais passa os anos, mais próximo nós estamos do arrebatamento da igreja, eu quero deixar uma palavra aqui em João 14 que diz assim não se turba o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, eu tenho visto alguns maranatas turbados, desanimados, preocupados com o dia de amanhã, meu irmão, dia de amanhã ele não é nosso, ele não nos pertence, viva o hoje, viva o agora, deixa o amanhã para Deus, o futuro somente a Deus pertence, ele está no contorno de todas as coisas, é ele que cuida de nós, é ele que zela de nós, ele que nos dá água, é ele que nos dá o pão, o alimento, ele dá o ar que nós respiramos, é ele que dá a vida, ele que dá tudo, então por que ficar turbado, por que ficar preocupado? muitos irmãos aí estão preocupados com o que vai acontecer amanhã